Levanta, levanta bebê Gare aqui Eu vou tomar banho para descer, falar com ele Falei para o senhor olhar para não deixar ele ficar engatinhando, deixar um relato, ligar o ventilador de lá Vai lá, para o senhor que vai tomar banho, vai O senhor que vai tomar banho, vai Falei para o senhor que vai ficar em frente dele, ele filmou nele Falei O que é isso? Não é aqui. 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 Não é aqui.